Chegamos ao final da sexta confraternização consecutiva da Livraria Imperial de Formosa do Oeste no final de ano. Só a vitória. Graças a Deus deu tudo certo. Assim, foi o que esperava, né? Eu achei que não ia dar conta por falta dos X. Um faz 50%, outro 50%. Eu achei que não ia, mas graças a Deus, assim, saiu tudo do jeito que eu planejei. O livro, nós não tínhamos ele em mãos, mas a gente tem ele, a gente tem o catálogo online, né? Para o povo vê ele. Dia 22 já vai estar lançado um novo livro nosso, que é Ungidos pela Fé. Foi um dia bem, muito esperado e superado, superou todas as expectativas. Achei que ia ser mais difícil. Mas graças a Deus, quero agradecer a presença de todos, né? E fico muito feliz de saber que todo mundo vem prestigiar a gente todos os anos aí. Tem gente que veio tão longe. E esse ano nós fizemos um meio diferente, né? Sorteamos prêmio para quem não participou, para quem não estava aqui. Quem vende, trabalha com a gente, não pode estar aqui. E fizemos, demos só uma premiação extra para eles, né? E do mais, assim, Ademir, só agradecer mesmo, agradecer a Deus, pedir a Deus, pedir para quem quiser ajudar a gente a fazer umas orações. Para iluminar o caminho do Zé um pouco, para ele logo esteja junto comigo, né? De volta com a gente aí, que é o que a gente mais quer. Tenho que agradecer muito meus funcionários também, que sem eles não seria nada. Funcionário da livraria, funcionário do hotel. Que querendo ou não, todo mundo me ajudou, assim, além do, não vou falar assim, é colaborador? Sim, mas são amigos meus. Me ajudaram mais do que a minha família. Ali eu tenho a Natália, que é a família minha, e tem os outros que eu considero família, porque não fizeram serviço de funcionário. Fizeram de família mesmo, de amigo. Então só agradecer a todos eles, agradecer a Deus por tudo. Não tem mais, não tem muito o que falar, não. Eu sou um dos primeiros vendedores da Imperial, comecei há 17 anos atrás com o Zé Menoli. Hoje, infelizmente, a foto dele está fazendo muita foto na festa, mas brevemente ele vai voltar. E a Imperial é isso aqui, é confraternização, é amizade, é só gente boa e a Lucy Lene sem comentários, né? Vou falar o que da Imperial? A gente está muito feliz, comecei há muito tempo atrás, material dia primeira, condição de trabalho muito boa, e a Imperial é família. E a gente agradece muito o esforço da livraria, né, por todo ano estar aí reunindo a gente para que a gente possa estar fazendo essa confraternização, muito bom. Eu estou muito contente, eu estou há três anos trabalhando com a Livraria Imperial, tem uma equipe que viaja, né, eu sou responsável por essa equipe. Deus tem abençoado muito, nós temos um dos melhores materiais da Igreja Católica, nós trabalhamos com muito amor e carinho, e agradecer muito, né, a Lu e o pessoal que vem ajudando a gente aí da livraria. Deus está abrindo muitas portas, que nem colocou a Lucy Lene aí na minha vida, para mim, está me auxiliando, né, nas coisas para mim estar fazendo, está numa dificuldade aqui, uma dificuldade ali, e ela vai me orientando e graças a Deus a gente está dando tudo certo. Não pretendo sair assim tão cedo, graças a Deus, é aqui que eu vou conseguir meu objetivo, que eu já estou conseguindo, né, graças a Deus. Esse ano foi um ano mais difícil, né, você sabe como é que foi as coisas, né, foi um ano mais difícil, mas graças a Deus superemos, né, superemos, por as dificuldades que nós tivemos, você viu agora no final de ano, as dificuldades que nós tivemos com o Zé, né, da Imperial, né, mas graças a Deus a Lucy Lene conseguiu, né, reverter a situação, e estamos aqui tudo junto reunido, agradecendo a Deus por mais um ano. E graças a Deus, produtos muito bons, tem uma aceitação muito boa, uma empresa séria, então isso ajuda muito a gente a vender mais, cada vez mais. A gente vende muito, assim, é tudo em geral, né, você vende aí os livros com a cruz, vende porta-chave, escapular inox, os rosários, né, tudo que pega vende, tudo é um material bom, tudo vende. Legenda Adriana Zanotto